Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje pra vocês, esse caputino cremoso, olha, igualzinho de cafeteria, ele é muito gostoso, é bem fácil de fazer, você conserva ele no freezer, ele não congela, quando você quiser você pega umas duas colherzinhas, leite quente e você tem um caputino divino maravilhoso. Pra você que não me conhece, eu sou a Rê. Vamos começar nossa receita? Aqui eu tenho um pacote de café solúvel, pode ser da marca que você quiser, do sabor que você quiser, forte, extra forte, tradicional, vai do seu gosto, tá bom? Uma xícara e meia de açúcar, a xícara medida que eu tô usando é de 240 ml e 3 quartos de xícara de água bem gelada, mas ela tem que tá bem gelada mesmo, tá bom? Agora eu vou misturar um pouco. A água estando bem gelada, ele fica no ponto mais rápido. Agora eu vou bater devagar, pra não espirrar, né? Assim que ela começar a ficar cremosa, você aumenta a velocidade e deixa bater assim na velocidade máxima, bem alta mesmo, tá? Mais ou menos uns 5 minutos. Tem que ficar um creme bem firme, tá? Eu vou mostrar o ponto pra vocês. Dependendo da batedeira, pode ser que demore um pouco mais, né? Essa planetária demorou 5 minutos. Aí depende da batedeira, né? Se a batedeira for aquela de mão, pode ser que demore mais um pouco, até uns 10 minutos. Deixa bater bem, que ele tem que ficar bem firme, tá bom? Esse é o segredo, olha. Deixei bater 5 minutos, olha como é que tá. A textura bem firme, olha. Parece um mousse super firme. Esse é o café. Esse aqui é um café cremoso. Se você quiser deixar do jeito que tá, ele fica um café cremoso. Você pode colocar leite, aí fica um café com leite, né? Você guarda no freezer também, ele não congela. É bem legal, né? Agora, pra fazer o caputino, olha o ponto dele, super cremoso, olha, firme. Agora, pra fazer o caputino, eu vou acrescentar uma colher de sobremesa rasa de canela e meia xícara de chocolate em pó. Eu vou mexer, vou mexer com a mão, não vou levar pra bater de novo, porque senão ele vai ficar muito mole. Vai amolecer demais, vai ficar muito molinho. E eu quero que ele continue assim, cremoso, né? Então, vou mexer na mão, olha. Vai mexendo bem, até a mistura ficar bem homogênea. Ele dura três meses no congelador, tá? Você guarda no congelador, ele não congela. Olha que lindo, ele tá prontinho. Você já pode fazer o caputino. Não é maravilhoso? Olha que lindo. Cremoso. Você deixa lá no congelador, vou colocar num potinho com tampa. Aí, quando você quiser tomar um cafezinho, é só você pegar uma, duas colheres, colocar um leite quente e tomar um caputino maravilhoso. Eu vou preparar um caputino pra gente tomar. Você guarda ele assim no freezer, tá? Ele rendeu, olha, esses dois potinhos pequenos, dá mais ou menos um litro e meio. Olha que lindo, que cremoso. É muito gostoso, parece caputino de cafeteria mesmo. O gosto dele é maravilhoso. Aí você põe do jeito que você gosta, né? Se você gosta mais fraquinho, põe uma colher. Gosta mais forte, coloca duas colheres. Coloca leite quente, você pode fazer ele frio também. Ele cria uma espuminha. É muito saboroso. E bem prático, né? Bem legal. Olha que lindo. Muito gostoso. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima.